No Natal, um feliz Natal, muito amor e dança a você, a você. E o dia mais esperado do ano está chegando, dia 25 de dezembro, o Natal está batendo a porta. E nesse dia não pode faltar decoração, a árvore de Natal e a deliciosa ceia. Por esse motivo, nós estamos aqui na casa do Papai Noel em Cássia, para mostrar para você com exclusividade o que rola por aqui. Então, vem com a gente! Música O sentimento é de uma grande alegria, né? Para vir à casa, poder ser transformada nessa alegria que a SIC nos está proporcionando. Eu achei isso muito legal, isso é bom, é bom para o comércio, traz o pessoal para a praça, as crianças estão adorando, os adultos também. Muitas lembranças boas. Muitas lembranças boas. Passei a vida toda aqui, né? E quero falar que eu também estou muito satisfeita de estar aproveitando a casa aqui, viu? Ficou linda a casa, muito bem arrumada, o Papai Noel. Primeiro ano dela, tenho um pouco medo. Como mãe, eu acho isso aqui muito importante, né? Para as crianças, porque marca muito eles, né? A presença do Papai Noel. Música 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 A cidade precisa disso, precisa de ter essas iniciativas, precisa de ter decoração de Natal. Isso é muito bom para a cidade. Então, quanto mais evento, melhor é para o comércio local e para todo mundo. Todo mundo sai ganhando com isso, né? O que vocês pediram para o Papai Noel? Eu pedi um tablet e uma bicicleta. E você? Um tablet. Ele saiu do Polo Norte e veio aqui para cá, Sia? Sim. Aí ele pegou um carro e saiu de lá e veio para cá, isso? Errou. Ele veio de trenó com a cena dele. Pegou o trenó, montou em cima das renas e veio. Aham. E agora chegou o momento da gente conversar com o dono da casa. Saiu diretamente do Polo Norte, só para atender as crianças aqui em casa, é hoje? Sim. Eu saí direto do Polo Norte, peguei meu trenó com as renas, fiz uma parada em São Paulo e cheguei aqui hoje à tarde. Toda criança que vem visitar o Papai Noel já traz a sua cartinha pedindo o presente que ele deseja. Então é um momento de muito carinho, de muita emoção, essa entrega das cartinhas para o Papai Noel. É uma magia, é uma coisa fora de série. E as crianças estão sendo legais com você? Muito, muito mesmo. E o Elias, o Elias é legal? É legal. Ele vai ganhar os presentes que ele pediu. Ele foi um menino super comportado esse ano. E na sua lista também está o nome da Maria Júlia? Sim, muito comportada também. Ajuda a mãe dela a olhar a irmãzinha dela. E diga pra mim, o que vocês mais gostam do Natal? O que vocês mais gostam? É passar mais tempo com a família, ter presente. Papai Noel, você vai convidar a gente para andar no seu trenóro depois? Sim, hoje à noite. Mas você fica por aqui, você volta para o Polo Norte? Eu descanso na casa, eu só volto depois do Natal. Feliz Christmas! Porque tem todo tipo de criança que vem e faz o seu pedido da mesma forma, como é recebido da mesma forma. Maravilhoso! Eu quero dizer que essa casa aqui hoje foi a união das forças para fazermos o Natal bastante feliz. E bastante, e produtivo, e bastante, assim, alegre. Que os cacienses continuem de mão dadas. A cidade merece ter uma coisa dessa, né? Ainda mais de gente que nasceu aqui em Cássia, né? A senhora se mudou para cá logo criança. Um ano de idade. A casa estava construindo, quando acabou eu vim para cá. Desde pequena, a gente que é mãe e tudo, quer passar para as crianças. Parabenizar a SIC, parabenizar a Olívia também, né? Porque antes de vir para cá, ela explicou para as crianças o sentido do Natal, do Papai Noel. Mas é assim mesmo, né? Vamos ver se consigo tirar uma foto bonita dela ali dentro, que está tudo muito lindo aqui. Eu fico eternamente agradecido à SIC e às instituições de Cássia. O Papai Noel está aqui no centro, né? Facinho de vir. O horário, a gente está conversando com eles, é meio flexível. Então, fica de olho tanto na programação lá do Facebook, da Associação Comercial, quanto aqui na entrada também, que tem a divulgação dos horários. Eu desejo um bom Natal, né? Muitas felicidades. E como eu falei, estou muito contente da casa estar proporcionando isso, né? À cidade. É desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, para que todos tenham muita saúde, muita alegria. E que deixe a energia do Natal contagiar a família de todos. E que permaneça na vida de cada um. E é óbvio que eu não vou perder essa chance e o momento mais especial agora. E o meu presente? Olha, tem presente para mim mesmo. Olha que chique. E agora, eu vou ficando por aqui. A Casa do Papai Noel em Cássia é o resultado de uma parceria entre a SIC e a Prefeitura Municipal. E lembrando, pessoal, que no dia 4 de janeiro, aqui na sacada da Casa do Papai Noel, acontecerá o grande sorteio da campanha de Natal da SIC. O que vem com muitas novidades. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ficando por aqui. DTV de Cássia para o Mundo. A Casa do Papai Noel em Cássia é o resultado de uma parceria entre a SIC e a Prefeitura Municipal. A Casa do Papai Noel em Cássia é o resultado de uma parceria entre a SIC e a Prefeitura Municipal. A Casa do Papai Noel em Cássia é o resultado de uma parceria entre a SIC e a Prefeitura Municipal. Legenda Adriana Zanotto